Cenas de aglomeração que não param. E nós não podemos ver isso nesse período de pandemia, né, dona Laís? E aí os estabelecimentos comerciais que permitem isso vão sendo fechados. O que é que está acontecendo aí? Vou te falar, viu, Riva? A gente até sente vergonha de ter que falar mais uma vez aqui no Paraná no Ar e mostrar esse péssimo exemplo que vem aqui da nossa cidade. Porque desde o início da pandemia, infelizmente, nós estamos acompanhando muitas cenas de aglomeração. E aí a gente pensava, né, depois que as pessoas começarem a sentir de fato essa doença, elas vão parar, mas não é o que está acontecendo. Mesmo com familiares doentes, mesmo diante de um caos, né, que a gente percebe, UTIs superlotadas, as pessoas continuam praticando aglomeração. Ontem teve mais uma fase da Operação AIFO aqui em Londrina. Então a polícia militar esteve na cidade através de denúncias anônimas, mas também fazendo um certo patrulhamento. E o resultado disso, Riva, foram três bares fechados aqui na cidade. São três estabelecimentos comerciais onde havia aglomeração, eles também não respeitando aí o toque de recolher. Então, por conta dessa situação, houve a interdição. Porque além dos policiais, os fiscais da Secretaria de Fazenda também estão juntos aí nessa operação. E quando eles percebem que a pessoa não tem alvará de funcionamento, que está funcionando irregularmente, também esse estabelecimento é fechado. Então, só lembrando, salientando aí essa situação aqui da cidade, mostrando esse exemplo de que há sim fiscalização. Então, Riva.